Abertura Abertura Como também grappa Uh... Oh Ah Uh Uh E hoje vai rolar Se você me ganhar Eu quero te pegar E depois A coragem O que são E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Os papo de marinho E hoje vai rolar E hoje vai rolar Então pastor que é Imala, quero Gruijo com você pra Madr Configurada Dança, colar! A cara chama growingada, as clarinhas... A partida da WHY,ん, os醤 rin 그다음에 Dança, colar... E hoje vai rolar o ché ché ché! O dedão do kings told me for a han Chi au ché! A távou mim, meu Deus, Deus távou mim.